Elon Musk precisa de 300 pessoas prontas para morrer por dia em Marte. Serão 3 foguetes lançados para Marte por dia, cada um com 100 passageiros para construir a colônia da Space X no planeta vermelho. A matéria é de 3 de nove de 2020 e foi nos enviada por dois queridos inscritos, um que já se tornou veterano nas dicas, o Leandro Falcão da Silva, e o outro irmão, peso pesado nas dicas, veteranasso, Vinícius Passos Oliveira. Então desde já fica o nosso agradecimento em nome de toda a família. Elon Musk, céu da Space X, prometeu levar um milhão de humanos para Marte até 2050, o que seria basicamente 300 pessoas por dia para construir sua colônia marciana. No entanto, Musk disse que precisaria de uma frota de mil naves para sustentar uma cidade, conforme reportado pelo Tessan. A empresa busca vários testes de motor e segurança para se preparar para os voos de teste da nave espacial orbital em 2021. Embora o interior e a cabine ainda não estejam muito desenvolvidos para os passageiros, Musk afirmou que eles precisam fazer a nave funcionar primeiro, antes de entrar em detalhes. O foguete em testes será usado para levar humanos ao planeta vermelho em breve. Ele é totalmente reutilizável e permite viagens espaciais de longa distância. Por mais que a Space X ainda não tenha uma nave totalmente funcional, a empresa pretende produzir mil foguetes em 10 anos, o que na matemática seria 100 naves por ano. O céu insiste em dizer que sua empresa lançará mil voos para Marte por ano, ou cerca de 3 por dia. Para atingir sua meta de 1 milhão, cada viagem terá 100 passageiros que eventualmente se tornarão cidadãos da cidade marciana que construirão. Além dos passageiros, Musk não especificou o que cada foguete transportaria, embora se presuma que água, combustível, comida e sistema de suporte à vida estejam incluídos. Transportar humanos não é o mais difícil. Segundo Musk, a parte mais difícil da empreitada não é levar os humanos até o planeta vermelho, mas sim construir uma cidade autossustentável. A questão fundamental é construir uma base, construir uma cidade em Marte que seja autossustentável, disse o céu durante o encontro, humanos para Marte. Ele então detalhou a montagem de uma usina propelente e a construção da base alfa de Marte, o ponto inicial para que se alcança um ponto de sustentabilidade. No entanto, o céu alertou sobre o perigo das viagens, principalmente no estágio inicial. Segundo ele, existe uma boa chance de pessoas morrerem no processo. Quero enfatizar que isso é muito difícil e perigoso. Não é para quem tem coração fraco, disse Musk. Será muito glorioso se der certo, acrescentou ele. Por se tratar de um voo orbital, a viagem só é possível uma vez a cada dois anos. Então, a SpaceX deve ser capaz de atender todas as necessidades dos colunas durante sua estadia em Marte. A empresa está progredindo bem, de acordo com Musk, principalmente em comparação com 2019, quando não havia nada. O progresso da Starship é atrasado pelo sistema de produção, mas como a empresa já tem uma grande capacidade de produção, eles estão construindo mais naves em menos tempo. Bom, irmão, sobre essa viagem em si, pra Marte, é uma coisa muito complicada. Eu não quero tomar partida em quem acredita que a Terra tem outro bom mato, nem nada do tipo, tá certo? Eu vou só me ater à notícia. Porque, veja só, por mais que a gente queira acreditar que essas viagens de fato vão acontecer, e a mídia tem noticiado isso, não é de hoje que eles fazem esse tipo de promessa. Inclusive, se vocês acompanham os nossos canais desde o nosso primeiro canal, o canal 1, né, que a gente tomou strike, e teve que fazer esse outro aqui, se você acompanhou os nossos vídeos, você sabe que a gente fez um vídeo com o tema Marte, a viagem do gado gadoso sem volta. Inclusive, o nosso amigo Vinícius Passos de Oliveira lembrou logo disso, ó. Aqui, ele colocou, ó, Davi, sou eu, Vinícius, essa matéria é a viagem sem volta do gado gadoso, porque esse era o título do nosso vídeo. A gente falava lá que se realmente houvesse essa viagem, se um dia fosse possível isso, e hoje eu já acho mais difícil que aconteça, e já vou dizer até o motivo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, pelo motivo de que seria como se fosse um segundo passo, sem dar o primeiro passo. Ora, como assim, Davi? Explica isso. Bom, você sabe que a Lua é bem mais próxima, você sabe que existem muitas dúvidas sobre a ida do homem pra lá, não é? Então, o sistema já deveria ter providenciado uma nova viagem daquela. Hoje a gente tem câmera boa, poderia ser feita uma cobertura que nem se compara daquela época, sem contar nos avanços tecnológicos. Mas por algum motivo eles nunca voltaram lá, apesar de prometerem e construírem, e ganharem inclusive muita verba pra isso, dizendo que fariam uma base lá, né? Existe até uma corrida dos países com essa finalidade de construir uma base lá. Até existem diversas teorias sobre esse assunto, se você quiser, porque nós nunca mais voltamos lá. Já saiu filmes com esse tema, por exemplo, se você assistiu Transformers, você vê que eles falam lá sobre o lado escuro da Lua, porque existem diversas teorias sobre esse lado, que teriam construções e obras diferentes ali, totalmente alienígenas, alienígenas e que existiriam até múmias, né? De antigos povos que habitaram ali. São diversas as teorias, diversas mesmo. Se vocês tiverem afim, eu posso fazer um vídeo. Deixa aí nos comentários, inclusive, se você quer ouvir essas teorias sobre o lado escuro da Lua. E aí, mesmo sendo um assunto que interessa tanto às pessoas, né? Inclusive, quando pediram as imagens originais da suposta ida, eles disseram que perderam. A gente até mostrou a matéria do Fantástico, aquele Zeca Camargo, se eu não me engano. Ele dizendo exatamente isso e debochando do povo, dizendo, olha, eles que foram tão grandes conseguiram chegar lá, mas, infelizmente, na tarefa mais simples, que era armazenar os arquivos, eles perderam. Então, tudo que você tem aí são as imagens editadas, né? Dessa nossa ida lá. Eu tô até evitando falar o nome, porque o YouTube também não gosta que a gente fale. Põe em dúvida essa ida do homem pra lá. Então, eu tô evitando falar a palavra. Mas vocês sabem muito bem do que a gente tá falando. Não pode mais pôr em dúvida as informações oficiais. A gente tá vivendo, meus caros irmãos, os últimos dias de canais desse tipo. Daqui pra frente, o que vai acontecer aqui? Se você pode provar, você fala. Se você não pode provar, você fica calado. E quem é que pode provar alguma coisa contra o sistema? Aqueles que podem provar alguma coisa com o sistema, eles costumam não ter uma vida muito longa, costumam aparecer com doenças muito estranhas e sempre fatais. Então, a gente não pode provar e se pudesse, não duraria muito. Então, como essa é a realidade, a gente pode falar muito pouco aqui. Inclusive, o último vídeo que a gente falou, né? Só porque a gente colocou, acho que a imagem desse senhor aí, esse ilustre senhor aí, né? Esse dono do mundo que agora quer essa viagem pra mata. A gente falou dele no último vídeo, colocando a imagem dele. Eu não vou colocar nesse, né? Não coloquei nesse. Por causa disso, o vídeo quase que não foi recomendado. Eu até fiz teste com as minhas outras contas e eu entrava aqui no canal e não avistava o vídeo. Então, ele foi ridículo as visualizações dele. Apesar do interesse do público comentando, deixando o like, mesmo assim, eles não respeitam mais isso, né? Antigamente era assim, a gente tinha as mesmas chances iguais a qualquer youtuber que produz vídeo aqui. Não tinha essa de separar o seu conteúdo dos demais pelas coisas que você fala. Quem dizia isso era o público. Vocês que estão aí. Tipo, o cara postava uma pegadinha, postava um vlog, seja o que fosse, e eu postava nossas informações aqui. E aí os conteúdos disputavam, né? Os primeiros lugares na plataforma, pelo engajamento do próprio público. Quanto mais like você tinha, quanto mais comentários você tinha e compartilhamento, você podia parar numa aba em alta como a gente ia quase toda semana. Porque levavam em conta a sua opinião, o que você achava disso, o seu julgamento em cima do nosso próprio trabalho. Hoje não é mais assim. Hoje eles querem dizer pra você que não é saudável esse tipo de conteúdo. Então não interessa o quanto você goste, não interessa o quanto você compartilhe. E só ajuda pra que o canal não suma de vez. Mas ele não terá a mesma chance de outros. Não importa o quanto ele seja engajado, não importa o quanto o público gosta daquele conteúdo. Não interessa mais, porque eles agora têm o poder de dizer o que é melhor pra você. Então eles estão dizendo que essas informações não são boas pra você. Então independente de você gostar ou não, eles não vão te mostrar esse tipo de conteúdo. Você tem que adivinhar que ele existe. Se você conseguir adivinhar, então o conteúdo vai estar ali. Se você não adivinhar, então ele não vai ser recomendado de forma alguma. É esse o sistema, sem teorias, sem aumentar nada. É esse o sistema que a gente vive. Todos os canais como esse aqui hoje se encontram em uma bolha. E a informação que a gente pode passar aqui dentro é muito limitada. É por isso mesmo que tantas pessoas mandam dicas. Poxa, Davi, você nunca falou uma dica minha. Porque ela não passa, irmão. Infelizmente, as dicas têm que ser escolhidas a dedo. E é por isso que você vê eu escolher as dicas das mesmas pessoas muitas vezes. Isso acontece porque esses inscritos que eu chamo aqui carinhosamente de veteranos, eles já pegaram essa noção do que é o YouTube hoje. E não é só o YouTube, é todas as plataformas. Essa é a forma deles trabalharem. Mas continuando o assunto que a gente está falando dessas supostas viagens pra Marta, irmãos. Então esse é o meu motivo, sem tomar partido de nada. Falando das próprias informações que a gente vê da mídia. Eles já fizeram diversas promessas que iriam pra lá. Fizeram, inclusive, uma seleção aqui de pessoas que tinha até uma garota que a gente mostrou lá também no nosso vídeo. Ela falando que estava se preparando, já estava fazendo exercícios e tudo mais. Pra ficar com o corpo mais forte, pra conseguir resistir a Marte. E a viagem, eu acho que era pra ter saído em 2015. Eu não lembro a data, mas era há muitos anos atrás. E nada aconteceu. Fizeram, literalmente, essas pessoas de bobas, de idiotas. Nada aconteceu. Agora você, meu irmão, que é um adulto, uma pessoa pensante. Você sabe que esse tipo de informação, quando eles dizem que isso vai acontecer, as pessoas ficam muito eufóricas. Isso traz muito holofotes pra eles. É por isso que eu digo, no caso desse Space X, será que não se trata também de uma jogada de marketing? Será que não se trata de uma maneira de trazer investimento deles mesmo? Fazer com que as ações da própria empresa cresçam? É essa a pergunta que eu faço. Agora, se isso realmente chegar a acontecer, o que eu acho muito difícil, repito aqui, porque pra chegar ao nível de ir pra Marte, construir uma cidade lá, como eles querem fazer, uma cidade sustentável, você ouviu na própria matéria da mídia, pra chegar a esse ponto de conseguir fazer isso, eu acho que as viagens pra Lua deviam ser boia. Já deveria ter aí... Até uma empresa propôs isso há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, que seria mais ou menos o custo de 100 mil reais, uma passagem pra você dar uma volta nesse ônibus espacial ao redor da Lua. Então, você não ia nem pousar, você ia só dar uma volta ali, passar de frente a ela e voltar pra Terra. Seria o preço mais ou menos de 100 mil reais e eles pretendiam baixar até ficar mais acessível ao povão. Isso nunca aconteceu também, mas foi feita a promessa, foi mostrado os veículos que seriam usados e tudo mais. Nos nossos vídeos antigos, você vê essas matérias, os que ainda permanecem no ar, né, irmãos? Infelizmente. E pra gente chegar a Marte e construir uma cidade, eu acho que teria que ser essencial. Isso deveria, inclusive, já estar bem comum. Deveria ser como ir pra Disney, por exemplo, né? As pessoas pensam, olha, a gente vai pra Disney, ano que vem a gente tá se programando, deveria ser algo desse tipo hoje, né? Uma viagem espacial pra Lua, por exemplo, deveria ser algo desse tipo. Deveria ter uma estação espacial lá e tudo mais, até porque é bem mais próximo do nosso planeta, ficaria bem mais fácil levar recursos daqui pra lá. Mas não foi feito, e mesmo assim os caras querem chegar a Marte, ou seja, dar o segundo passo antes de dar o primeiro. E pela lógica, eu acho que isso não vai acontecer, meus irmãos. Não é sendo pessimista, mas eu acho muito difícil que isso aconteça mesmo. Se acontecer, se realmente chegar a acontecer, aí, meus irmãos, é uma coisa pra gente se preocupar mais ainda, né? Porque tendo que viver no mesmo planeta que a gente, tendo que passar pelas mesmas necessidades que nós passamos, se essa elite tiver outro lugar pra ficar, onde estejam protegidos, onde estejam livres do povo, o que será que eles vão fazer com o povo que vai depender deles? Essa é a pergunta que eu faço. Se realmente as viagens pra Marte acontecerem, se tornarem real um dia, o poder da elite vai se multiplicar em muitos, meus irmãos. Infelizmente, essa é que vai ser a verdade. O poder da elite vai ser imensamente maior. Os primeiros que vão pra lá, com certeza, não vão ter uma vida muito feliz, não vão ter uma vida muito longa. Você ouviu na própria matéria deles, o Elon Musk admitindo que muitas pessoas nem sequer vão chegar lá, não vão resistir, muitas pessoas vão precisar se sacrificar pra atingir o objetivo. Ele deixou bem claro isso na matéria, ele foi bem sincero. Até porque a sociedade de hoje abre espaço pra essa sinceridade. Os valores mudaram muito, a nossa mente foi trabalhada por muito e muito tempo. Então hoje eles podem dizer coisas que antigamente eles não diriam. Então o Elon Musk já bateu a real. Então sabe-se lá Deus quantas pessoas vão se perder por aí, se caso isso realmente aconteça, chegue a acontecer. Mas eu realmente fico com o pé atrás pelos motivos que eu já citei aqui. Eu gostaria inclusive de saber a sua opinião, se você acha que vai ser possível essa viagem, ou você acha mais uma vez que eles estão enchendo linguiça. E qual é o objetivo da elite planejando esse tipo de coisa agora. Inclusive outra coisa também que vale a gente destacar aqui, eu já ia me esquecendo, é ele já dizer que nem tem os foguetes ainda, e muito menos as naves sustentáveis pra levar esses humanos. Então isso me cheira muito mal, meus irmãos. Muito mal mesmo, porque o cara já tá dando no caso o terceiro passo antes de dar o primeiro e o segundo. É bem esquisito mesmo. Então pra mim eu acho quase que impossível que isso aconteça. Mas enfim, deixa aí sua opinião, fiquem com Deus, um abraço, e tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.